Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o André Bona e esse é o Blog de Valor, meu canal sobre finanças e investimentos. Então, no vídeo de hoje, nós estamos falando do quadro Pergunte ao Bona, que é o quadro que vai ao ar todos os sábados, onde eu respondo a sua dúvida. Você quer que eu responda a sua dúvida? É só você colocar a sua dúvida aqui embaixo na área de comentários com a hashtag Pergunte ao Bona, que eu e minha equipe vamos selecionar algumas e todos os sábados nós vamos responder uma dúvida de vocês que estão aqui acompanhando o nosso trabalho. Na dúvida de hoje eu vou responder a seguinte pergunta. Fundos DI, como funcionam? Então essa é a pergunta do Rafael Zapacosta. Boa noite, Bona. Não, boa Bona. Pergunte ao Bona. Não encontrei nenhum vídeo seu falando especificamente como funcionam os fundos DI. pode explicar melhor como comprar, o que é, como funciona, taxas, liquidez, risco, etc. Muito obrigado. Bom, Rafael, vamos lá. Obrigado pela pergunta. Rafael, tem vídeo meu no canal, sim, que fala sobre isso, tá? Tem um vídeo, acho que quase uma hora, sobre fundos de investimentos, que explica muitos dos fundos. E tem alguns que eu faço alguns comparativos sobre fundo DI contra Tesouro Selic e tal. Mas, se você não achou da forma como você gostaria, então é esse vídeo pra você. Beleza? Então vamos lá. Fundo DI. O que é um fundo DI? Bom, fundo DI primeiro é um fundo de investimento, né? Então, quando você investe por fundo de investimento, não é que você compre um ativo direto. O fundo é um veículo de investimento onde você compra uma cota dele e com o dinheiro dos cotistas ele compra os ativos financeiros. Então, o que faz um fundo DI? O fundo DI tem a finalidade de acompanhar a taxa CDI, né? Mais perto possível. Então, um bom fundo DI que entregue a taxa do CDI vai te dar uma rentabilidade de 100% do CDI. Com relação ao tipo de risco do fundo DI, o fundo DI é provavelmente o tipo de investimento de menor risco disponível no mercado. Porque ele só pode investir em títulos atrelados ao CDI, com um nível de diversificação enorme que você não consegue ter individualmente comprando os ativos, e só títulos com a classificação de risco mínima estabelecida lá, elevada. Então, é uma boa opção de você fazer um investimento. E com relação à liquidez, ele tem liquidez diária. Então, a característica principal do fundo DI é acompanhar o CDI e ter liquidez diária. Então, o fundo DI é esse dinheiro de caixa. É o dinheiro que você quer ter disponível para sacar a qualquer momento. É para isso que serve o fundo DI. Então, ele se adequa a essa situação porque ele é um fundo conservador, então você sempre vai ter uma rentabilidade positiva diariamente e ele te dá essa facilidade de liquidez. O que você precisa olhar quando você vai escolher um fundo DI? Como você compra um fundo DI? Você pode comprar um fundo DI no seu banco. Você pode chegar lá no seu banco, olhar lá, tem lá fundos de investimento e vai ter fundo DI lá. Você pode, na sua corretora, procurar o fundo DI. Algumas corretoras aparecem nos fundos DI dentro de fundos de renda fixa. Se isso acontecer, é só você olhar que DI tem esse nome no próprio fundo em algum momento. Perfeito? É referenciado DI, sempre tem alguma coisa assim. Então, é isso. O que você tem que ficar atento é com relação à taxa de administração do fundo DI. Então, por exemplo, às vezes você vai encontrar no banco um fundo DI com a taxa de 1,5% ao ano. É elevada. Então, o que eu sugiro é que você procure fundos DI com, no máximo, estourando a taxa de 0,5% ao ano. Então, talvez o banco comercial não tenha isso. Ele vai cobrar mais pela taxa do fundo DI. E aí, talvez você tenha mais facilidade de encontrar em corretoras mesmo. Mas, esse é um parâmetro que você deve utilizar. A taxa de administração. Aí, a rentabilidade, André. Bom, o fundo DI vai te entregar algo próximo do CDI. Então, a taxa de administração já tem um impacto direto na rentabilidade. Então, se você olhar só a rentabilidade, você já vai sentir o impacto da taxa de administração, porque a rentabilidade já é descontada a taxa de administração. Qualquer fundo, ele já informa a rentabilidade com a taxa de administração descontada. Você não precisa de... Ah, rendeu tanto, agora eu desconto a taxa de administração. Não, ele já informa com a taxa e qualquer custo que ele tenha descontado. Então, isso já é uma coisa que facilita. Mas, basicamente, você vai ver assim, um fundo DI com a taxa de 0,3 tende a ter uma rentabilidade melhor do que um fundo DI com a taxa de 0,7, que tende a ter melhor desempenho com a taxa de um fundo DI com 1,5%, entendeu, com a taxa de administração. Então, a taxa de administração para o fundo DI é muito importante. Então, você pode encontrar no mercado fundos DI que vão aí, dos melhores, né, digamos assim, com baixa taxa de administração, que vão de 98% a 101%, 102% do CDI. Alguns podem ir até um pouquinho mais de vez em quando. Mas, é isso, basicamente isso. É um produto que serve para aquele dinheiro de liquidez, que é aquele dinheiro que você aplica e pode precisar resgatar a qualquer momento, extremamente seguro e disponível para você. Você pode encontrar em bancos e corretoras, atenção principal, taxa de administração. Beleza? Então, basicamente, é isso que é o fundo DI. Espero ter te ajudado, Rafael, ter esclarecido a sua dúvida. E aguardo vocês colocarem mais dúvidas aqui para que eu possa responder nos próximos vídeos aqui do canal. Então, só botar a hashtag Pergunte ao Bona, que a gente está aí para poder ajudar e participar dessa jornada de vocês junto à educação financeira, à preparação e à sua formação como investidor. Beleza? Então, não se esqueça de se inscrever no canal se você chegou hoje aqui pela primeira vez, marcar o sininho para receber as notificações de novos vídeos que forem publicados e, principalmente, entrar lá no blogdevalor.com.br, que é o meu site, e se inscrever na newsletter para receber os e-mails que eu mando periodicamente para vocês. Beleza? Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo. Então, vamos lá.